Em Presidente Prudente, milhares de fiéis acompanharam na Igreja Universal um culto de transformação de vidas, um momento de fé e renovação. A Catedral em Prudente ficou lotada de fiéis. Pessoas de toda a região foram acompanhar o culto liderado pelo Bispo Edson Costa. Foi o dia do fim, especial para milhares de pessoas que buscavam mudança de vida. Uma mudança na vida financeira, casamento e na família. Estou confiante. Hoje é o dia do fim, né? O dia do fim das lutas, das mágoas, da tristeza, de tudo. Então hoje é por o ponto final em todos os problemas. Entre orações, a fé transformava. O pedido da Cleonice era para a família seguir o caminho religioso, com a confiança do sucesso. A conversão do meu esposo e do meu filho. Através da minha oração, Deus visitou eles. Isso foi eles e entrou dentro do coração e ele se converteu. Eu tenho certeza. Nesse momento, esperança recheada de gratidão. As pessoas participaram concentradas com a crença de um amanhã melhor. A palavra do Bispo era deixar o passado para trás e renovar os objetivos e atitudes. Daqui para frente, Deus entregue nas suas mãos uma caneta chamada fé, para você escrever uma nova história daqui para o futuro. Havia gente dentro da igreja e fora no estacionamento, acompanhando o culto por meio de um telão. Vários pastores guiavam a multidão. Um momento de fé para transformar vidas. É uma certeza mesmo, né? Que Jesus vai fazer essa diferença agora nessa noite. Eu creio que vai ter uma mudança na minha vida hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.